Oi, estou recebendo uma visita aqui muito querida dos meus amigos, então ele vai se apresentar, ele é o Paulo, eu sou a Marisa, eles têm um canal no YouTube, pode falar do canal. Nós temos o canal Família Espíndola o Sonho, tem que procurar canal Família Espíndola e do lado está escrito o Sonho, o que eles fazem lá? Nós temos um recanto ecológico na cidade de Colinas, que seria um camping, para atender motorhomeiros, ciclistas, motociclistas e a gente fez agora um último encontro e a gente conseguiu doações de leite para atender a Ilha da Pintada que a gente antes entregava sempre na Pessoal de Magistério, de Pinhal, do Túnel Verde e a gente mudou o foco para entregar na Ilha da Pintada agora. Isso, e aí através dos livros a gente acabou encontrando a Kátia, que faz um trabalho maravilhoso E chegaram com vocês! Vimos ela entregando clorofina, entregando água sanitária, pão e tudo Fiz até a BR para buscar combustível para tocar geladeira E eles moram lá, esse recanto fica na cidade de Estrela, que é perto aqui de nós Você sabe que muitos pescadores vão até a Estrela, pelo rio E é onde já está aquela búfala, que veio parar aqui também com a correnteza de setembro Então fica aqui meu agradecimento a esse casal querido Vão passear aí pela ilha hoje, vão almoçar por aí Tá bom? E depois eu vou estar entregando e vou mostrar para vocês a entrega então das doações que eles trouxeram Oi, tudo bem? Vamos dar uma passeadinha agora aqui na ilha Eu recebi umas doações e quero já de antemão agradecer a família Espíndola Que é de um canal aqui do Youtube, vocês podem ir lá visitá-los Família Espíndola, o sonho Pessoas incríveis que vieram aqui na minha casa e nos trouxeram esses leites A gente somou ali, deu 70 litros de leite que a gente vai estar entregando para algumas pessoas aqui na ilha Vou levar vocês somente para ver a ilha Não vou levar vocês para ver a entrega desses produtos Porque na enchente a gente foi mostrando toda a ilha e mostrando as doações de tudo que estava acontecendo aqui Porque todo mundo passou pelo caos, né? Mas hoje, que é um caso especial, que eu vou visitar algumas pessoas que estão com dificuldades de saúde Então eu não vou expor, porque o que a Bíblia diz? Em Mateus fala, no sermão que Jesus nos deixou Que o que a nossa mão esquerda faz, a nossa direita não precisa nem saber Então eu não vou estar expondo essas pessoas queridas, amadas Mas a gente vai estar entregando em todas as casas Para as pessoas de idade, para algumas pessoas com enfermidade Algumas mãezinhas que têm filhos especiais, né? Então eu não vou estar expondo essa situação deles E creio que vocês também entendem isso Mas quero deixar aqui o agradecimento ao pessoal do canal Porque a gente fica sensibilizado E eu choro normalmente quando eu vejo alguma situação Quando a gente conversa sobre os problemas que a ilha teve Tá bom? Então eu vou estar levando vocês ali comigo nesse passeio E vamos dar uma olhada também como é que está a ilha, né? De noite Então, gente, a nossa ilha parece uma cidadezinha de praia E aqui é bem agradável, sabe? Todo mundo se conhece Quem não é parente aqui é amigo A gente nasceu e se criou junto Quem vem morar aqui a gente logo já faz amizade E todo mundo se conhece Essa que é a verdade E a gente vai ali na beira do rio Daí já tem os pescadores ali Contando história, né? É tão gostoso Sai, já fala com o vizinho, com outro vizinho É bem diferente de quem mora na cidade Quem mora em prédios É bem diferente esse frescor Agora a gente está aqui dentro do carro Mas tem um frescor maravilhoso do rio ali fora Então eu vou mostrar lá a beira do rio pra vocês Essa é a nossa beira de rio aqui no verão, gente É onde vem o pessoal das marinas, sabe? Ah, é tão gostoso botar umas cadeirinhas aqui, ó Trazer uns pastéis E a gente fazia muito isso quando as nossas filhas eram pequenas A gente vinha pra cá Porque tem esse calçadão aqui, ó Fica tão gostoso, sabe? Final da tarde, vim pra cá Agora já nem tem tempo Bem, na verdade, tudo... No final da tarde eu já estou inventando pintura Arrumando isso, arrumando aquilo Mas olha como é gostoso vim aqui de noite, ó E todo mundo aqui se conhece, sabe? É bem tranquilo vim aqui na beira do rio Aqui ficam os barcos Os barcos de turismo também Que fazem o turismo de Porto Alegre Aqui na ilha nós temos duas empresas Que é uma bênção Porque elas geram emprego aqui, né? Recursos pras pessoas que são aqui Tem os marinheiros Tem as doceiras e confeiteiras Que fazem eventos também dentro dos barcos Olha, é muito bom São muito queridas E as marinas, né? As marinas geram emprego pro pessoal da ilha Eles tiveram bastante prejuízo, né? Porque ficaram muitos meses fechados aqui Essa parte aqui é a primeira que alaga A última que a água desce Então, eles com certeza foram bem prejudicados, né? Porque se o pessoal ganha por diária Que trabalha com eles, os colaboradores Esse pessoal todo fica sem trabalho, né? Mas, fazer o quê? Todo mundo também padeceu um pouco com essas águas aí Mas não é sempre que é assim, né? Tem muitos anos que não temos enchente aqui E aqui também tem um bar aqui Que era um ponto de encontro do pessoal Que é a Toca da Ilha E o pessoal vinha fazer os aniversários aqui E se comemoravam muitas festas aqui, né? E as meninas aqui atrás também Tem um X muito gostoso ali Hambúrguer Elas vendem uns hambúrgueres deliciosos Então tá, vamos até lá o fim da ilha Dar uma olhadinha Ver como é que tá a nossa ilha Após isso tudo que a gente passou Mas tá tudo voltando ao normal Se Deus quiser Vai permanecer assim Aqui é um dos portos das marinas E é bem lindo Porque daí tu consegue ver Porto Alegre lá do outro lado, olha Desliga um pouquinho o farol, por favor Olha só É uma vista linda Que a gente tem aqui Deixa eu ver se eu acender aqui Se fica bom Não, não vai ficar bom Mas é bem gostoso De vir aqui Ficar tomando chimarrão Conversando E quando a gente era criança Que a gente só andava de barco Gente, andar de barco de noite Assim, final da tarde É tão gostoso É muito bom Então tá, vamos seguir nosso passeio Aqui tem outra marina Marina Jet Place O pessoal vem, faz churrasco aí Fim de semana Aqui também tem outra marina Ali naquela luz Aqui, ó Aqui eles plantaram uns pés de Acho que é umas parreirinhas de uva Que tem aqui plantado Tão bonitinho E aqui tem a junção das duas ruas Aquela onde a gente viu Que nos vídeos anteriores Eu mostro aqui Que tem a junção da avenida Que vem ali Que passa ônibus E essa beira do rio aqui Que não passa os ônibus, né E aí elas se juntam aqui E depois elas se separam de novo Daí segue a boa viagem ali Pela beira do rio E segue a presidente Vargas Aqui à direita E aqui é aquela rádio Que o pessoal ficou abrigado aqui Que é a nossa rádio Guaíba Na verdade o primeiro ponto Que a Laga da Ilha Sempre é aqui Essa população aqui É bem Bem realmente atingida Mas Né Fazer o quê? Essa parte aqui não existia Quando a gente era criança Aqui era um banhado E aí depois eles foram Aterrando, né Só existia a beira do rio E aí passava aquele ônibus De antigamente Que era o ônibus da Sopal Aí depois o pessoal Foi fazendo uma vilinha Foi aterrando E aí ficou assim A nossa ilha Gente, ontem a gente Deu tanta risada De noite Dá um medo E também dá uma aflição, né Mandaram um vídeo No grupo dos moradores Da ilha Que acharam uma cobra Ali no final da ilha, né Só que, claro Cobra na ilha Sempre existiu Só que a cobra Ela tava solta E ninguém matou, né Porque ela foi encontrada No terreno ali do SEMA Que faz a fiscalização ambiental Aqui da ilha E aí eu sei que a cobra Ficou lá preservada Mas solta E aí o pessoal diz Cuidado com a cobra Que a cobra pode ir pro campinho Onde as crianças jogam futebol E aí ficou até tarde da noite Aquela função É cruzeira Ou ela é jararaca Ou ela é cascavel Enfim Aí foi aquela função Já era quase meia noite Nós tava tudo olhando a cobra O vídeo da cobra A fala assada da cobra E aí Eu tenho muito medo de cobra, gente E aí tá E daí foi, né Era uma novela Quando acontece alguma coisa Todo mundo conversa Todo mundo se fala Sobre esse nosso grupo Da enchente Que ele tava com Mil e poucas pessoas, né Mil e duzentas pessoas Nos dias da enchente Do WhatsApp Só que As pessoas que não Já viram que a água baixou E tudo se resolveu Foram saindo do grupo Então tem umas setecentas pessoas No grupo agora Mas é até um assunto Aquilo ali Rende pano No pra manga Que eu vou contar pra vocês, né Então Agora a gente tá aqui Nessa parte de baixo Aqui era o estaleiro só Antigamente Meu avô trabalhava aqui Meus tios eram funileiros Trabalhavam aqui Ali passou o Fernando Um excelente funileiro Ele faz todo o serviço Pra nós lá em casa Ele é maravilhoso O trabalho do Fernando E aqui tem uma vista Gente Uma vista Só que se eu abrir aqui Os mosquitos vão Me carregar Mas eu vou mostrar pra vocês Essa vista maravilhosa Que tem aqui Lá De Porto Alegre Olha só Vou abaixar bem rapidinho Aqui pra vocês verem Que coisa mais linda Que privilégio Olha isso, gente Então desde lá Lá vem Todo o Cais do Porto O centro de Porto Alegre Ali assim Pega o mercado público Depois todos aqueles prédios ali Que vem Pela Andradas E ali tem a Igreja das Dores Que tem os quartéis ali Vocês estão vendo Deixa eu ampliar aqui Pra vocês olharem Olha lá a igreja Que coisa linda Toda iluminada E daí aqui Pro final Ali tem o cano do gasômetro Bem aqui Ali tá o cano do gasômetro Da usina do gasômetro E depois já tem Todo aquele espaço Que vocês Olhem na TV E quem não conhece Porto Alegre Mostra ali A beira do Do Guaíba Ali, né Que vai até lá O shopping Praia de Belas Agora tem outro shopping Lá Como é que é o nome Daquele novo shopping Pontal E também Depois tem Os Quem vai lá Pra Ipanema Quem vai lá Pra Zona Sul Toda a beira do rio Ali O shopping Barra Tem um outro Lugar ali Onde para Na frente do Barra Que para o Catamarã Que vem de Guaíba, né Que é o bar Que faz a travessia De Guaíba Pra Porto Alegre Então olha A vista Maravilhosa Aqui da ilha Olha só Então claro Vocês viram isso aqui Não sei quantos metros De água Aqui em cima, né Mas pra vocês verem Que depois que baixa O pessoal não quer ir embora Daqui, gente Um vento Um vento maravilhoso Sabe Uma brisa, gente Olha só Que paraíso morar aqui É muito bom É muito gostoso mesmo Aí vim trazer vocês aqui Pra dar essa espiadinha Lá Pra Porto Alegre E olha só Quando teve os fogos Agora Eu mostrei pra vocês O show, né De fogos Que teve ali na virada Mas a gente foi lá A gente foi lá Não tinha como chegar No gasômetro No horário que a gente foi Porque estava tudo congestionado Já era 11h30 Da noite Mas a gente ficou lá perto Ficamos lá perto Do Praia de Belas E conseguimos olhar Os fogos ali Mas é bem ali, ó Bem ali que acontece A queima de fogos Ali do lado Da usina do gasômetro É lindo O pessoal Todo da ilha Vem pra cá O pessoal Que tem barco Vai todo ali Pra beira Da orla Ali de Porto Alegre Ali olhar Os fogos Ah, é muito bonito Muito lindo mesmo E o passeio de barco Sai de lá Faz toda essa rota Aqui das ilhas Todas as ilhas E aí depois Ele volta lá Pela ponte A ponte do Guaíba Que passa na frente Da igreja dos navegantes E volta pra cá Não sei se todos os roteiros São assim agora Mas antes era Pode ser que talvez Algum vá por lá E volte por aqui Mas normalmente O Cisne Branco A Noiva do Caí O Porto Alegre Desce Fazem esses passeios Turísticos Se vocês tiverem interesse De fazer E ver todas as ilhas Um dia a gente pode Fazer esse passeio Já faz dias Que eu tô com vontade De fazer esse passeio Então tá Vamos seguir nosso Nosso passeio Aqui de dentro do carro Passeio noturno Na ilha E agora a gente vai Aqui pela beira do rio Então A cobra Que eu tava falando Era lá na Mauá Na outra ilhazinha Que a gente não vai ver Agora de noite Porque ali tem uma Pontezinha Que não passa carro Então os moradores Deixam Todos os carros Do lado de cá Da ilha Da ilha Mauá E atravessam Pra lá Por um pontilhão Que tem ali Até tá sendo feita Uma nova ponte Que tá uma novela De tanto tempo Mas não fica pronta nunca Mas se Deus quiser Vai ficar pronta esse ano E tem até a promessa De um dos operários Ali da ponte Que a gente filmou Nos dias de enchente Eles dizendo Quando é que ia ficar pronta Eu não lembro agora Mas deve ser agora No final de 2024 E é isso Mais lá na ponta Que ela mora Eu tô meio perdida Assim é bem mais pra lá Dona Ana Que agora tá escuro E aqui vocês viram Eu e a Duda Minha filha A gente tava entregando Aqui produtos de barco Um aninho Nos trouxe E quando não tem água E quando não tem água Eu choro Quando eu choro Quando eu ainda falo com as pessoas Eu choro Dependendo de barco Dependendo do que as pessoas Ela andava Ela andava Ela andava numa carroça Sem as duas pernas Que ela tinha as pernas amputadas Ela tem né Não tem as pernas Porque foram amputadas E ela nunca deixou de trabalhar Ela andava em cima daquela carroça Fazendo o trabalho dela E os filhos Os netos junto com ela Quando não era um Era outros Então Ela é um exemplo pra nós Aqui todo mundo ama Dona Ana Todo mundo quer muito bem ela Não tem as pernas 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 Porque eles se reem Tchau, tchau. 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 Tchau.